Enigma do Oriente Fala, cambada de Exu! Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem com vocês? É, mais uma tiragem pra vocês, hein? Essa pessoa vai te procurar nos próximos 7 dias? Então, mentaliza aí se essa pessoa vai te procurar nos próximos 7 dias, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva Gratidão a todos vocês que fazem do nosso canal esse grande sucesso Opção 1, Dona Maria Padilha Opção 2, seu José Pilintra Opção 3, minha mãe e o Sam Opção 4, minha mãe e o Xum Faça sua escolha, mentaliza a opção que você mais sentir Afinidade Vamos ver se ele ou ela vai te procurar nos próximos 7 dias, tá bom? Quero lembrar vocês da promoção Aonde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico O WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia Especialidade na área amorosa Vários relatos de cliente aí Que estão conseguindo seus objetivos Gratidão total Gratidão total a todos vocês, tá bom? Vamos ver se ele ou ela vai te procurar Para quem escolheu a opção número 1, Maria Padilha Você não conseguiu fazer a sua escolha, seu? Dê uma pausa no vídeo e eu vou prosseguir Opção número 1, Dona Maria Padilha Se ele ou ela vai te procurar nos próximos 7 dias Traz energia dessa pessoa pra cá Vamos ver? Mentaliza essa pessoa e vamos ver Se ela vai te procurar nos próximos 7 dias Ela ou ele Salve Maria Padilha Mentaliza aí, Xô Vamos ver se essa pessoa vai te procurar nos próximos 7 dias O canal você já sabe É o Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva É o canal que mais cresce na internet Quero agradecer a você que é inscrito novo Você que está chegando agora Mentaliza a pessoa E vamos ver se essa pessoa vai te procurar Para quem escolheu a opção da Dona Maria Padilha Nos próximos 7 dias Presta atenção, pessoal Essa pessoa vai te procurar? Sim Tem desejo, tem vontade E tem também uma grande indecisão Por quê? Essa pessoa é uma pessoa orgulhosa Não gosta de demonstrar o que sente Tá? Isso é um ponto Mas essa pessoa vai sim Te mandar algum tipo de mensagem Por quê? Essa pessoa tem muito desejo Em relação a você Essa pessoa deseja se comunicar Mas eu vejo que a indecisão dela é muito grande Mas também aqui Eu posso te garantir que essa pessoa vai sim Tomar uma decisão Porque ela está pensando muito em você E essa pessoa tem muito Mas muito desejo por você E quer mudar a energia, tá bom? Essa pessoa quer sim se aproximar Porque já existem sentimentos Entendeu? Em relação a você Essa pessoa vai querer Esse envolvimento emocional com você Tá? Seja qual for o tipo de envolvimento Que você quer dessa pessoa Você assim terá Essa pessoa vai agir Tá? Ela vai sim te procurar Nos próximos 7 dias Porque ela vai criar uma possibilidade total Para que isso aconteça, tá bom? Essa pessoa aqui É uma pessoa que está passando Por algum tipo de barreira De dificuldade De desgaste Mas vai sim, tá? Tomar uma posição E vai te procurar Até os 7 dias Ela vai te procurar sim Veja ela te procurando Trazendo para você Uma certa estabilidade Uma certa mensagem positiva Alguma coisa que você está esperando Dessa pessoa Você vai conseguir ter Nos próximos 7 dias Para muitos aqui É um encontro sexual Para outras pessoas É uma comunicação Essa pessoa vai sentir Algum tipo de barreira Que está atrapalhando vocês Nos próximos 7 dias Salve seu nome Se essa pessoa vai te procurar Nos próximos 7 dias Salve seu José Se o José Pelintra Fala que você e essa pessoa Brigaram Estão separados, né? Houve um bloqueio Houve um certo afastamento Porém É momentâneo Essa pessoa É uma pessoa que gosta Por gostar de você Por gostar de você Por gostar de você Por gostar do seu carinho Por gostar de estar próximo a você Essa pessoa volta Para os seus caminhos sim Tá? Vai sim ter uma procura Vai ter uma situação Vai mudar essa situação Essa pessoa vai agir Com mais leveza Vai agir com mais alegria Trazendo assim um equilíbrio Uma estabilidade para vocês Você vai sim conseguir Que essa pessoa Tenha um encontro com você Tá bom? Eu vejo aqui Energia de sorte Energia de estabilidade E esse encontro acontecendo Portanto sim Essa pessoa vai te procurar Assim nos próximos 7 dias Sim Para algumas pessoas Vai ser um pouquinho mais longo Mas vai ter a procura Se o José Pelinta Traz essa energia para você E essa pessoa vai te procurar Um anjo, tá? Essa pessoa vai te procurar Tranquila, tranquila Então portanto Já vai agradecendo Seu José nos comentários O seu José Pelinta Trazendo para você Essa pessoa Nos próximos 7 dias Tá bom? Deixe o nome dessa pessoa Deixe o seu nome aí Nos comentários Para que Você assim consiga Materializar Tudo aquilo que você deseja Em relação a essa pessoa Com a energia Do senhor José Pelinta Tá bom? Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva E agora é a minha opção Eu também escolho Salve Dona Yansan Poderosa Yansan Minha mãe Yansan Vamos ver se essa pessoa Vai te procurar Nos próximos 7 dias Mentaliza essa pessoa Traz energia Dessa pessoa Para a mesa de jogo Vamos ver através da mãe Yansan Se essa pessoa vai te procurar Nos próximos 7 dias Tá bom? Epa Rê minha mãe Yansan Será que vai haver procura Dessa pessoa Nos próximos 7 dias? Canal Enigma do Oriente Eita Vamos ver A Yansan está aqui Gente Opa Bom Para você que escolheu Assim como eu A opção número 3 Da poderosa Yansan Se essa pessoa vai te procurar Apesar dessa pessoa Ser uma pessoa Um pouco Autoritária Uma pessoa dona da razão Uma pessoa que acha sempre Que está certa Algumas pessoas estão brigadas Estão separadas Vai haver uma estabilidade Entre vocês aí Vai haver realmente Uma facilitação Que a espiritualidade está trazendo Aonde vai desenrolar Esse caminho de vocês aí A pessoa tem sentimento por você Mesmo sem querer ter A pessoa tem sentimento já Esse bloqueio vai sair Vai vir um novo ciclo Vai haver sim Encontro entre vocês Porque existe sentimento Existe amor Já existe uma prosperidade amorosa Existe um sentimento Enraizado no coração Dessa pessoa Então o que acontece? Aqui também Haverá sim uma procura Porque essa pessoa Não consegue Não consegue ficar longe de você Ela até tenta Mas vai haver sim Uma procura Para alguns Vai até ter um encontro Sexual entre vocês Tá bom? Para realmente Vocês terem sim Uma reconciliação Alto nível Né? A mãe Ansan Falar para você Que aqui vai haver procura Também Então já vai agradecendo A nossa querida mãe Ansan Por essa energia Maravilhosa Tá bom? Em até sete dias Sim essa pessoa Vai te procurar Volta aqui no canal Para você deixar O seu relato Coloque nos comentários As suas afirmações Para que a mãe Ansan Concretize ela para você Coloque tudo o que você deseja Vibre boas energias Para que elas possam Chegar até você Lembrando a vocês Se não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Com a sua energia Nosso whatsapp É o 2199 703 7548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Especialidade na área Amorosa Salve a mãe Ansan Opção 4 Nossa querida e poderosa Mãe Noxun Oraieie Minha mãe Noxun Vamos ver Que a mãe Noxun Se essa pessoa Vai te procurar E se demora Mentaliza a pessoa Traz energia Dessa pessoa Para cá Tá? Quero saber Se você já se inscreveu No canal Poxa Não merece um like Não merece Que você se inscreva Quem não se inscrever Vai ficar solteiro Até o final do ano Vamos ver Que a opção Da nossa mãe Oxun Se essa pessoa Vai te procurar Tá pessoal Se essa pessoa Vai te procurar Em até 7 dias Mentaliza aí Essa pessoa E vamos vibrar Aqui com a nossa mãe Oxun Se essa pessoa Vai te procurar Aqui já é um sim Absoluto Tá gente Oraieie Minha mãe Olha gente As 7 cartas Certinho Que que é isso Bom vamos lá Nossa mãe Oxun Está dizendo aqui Que essa pessoa Vai sim te procurar Já está com saudade Tem sentimentos Tem um grande amor Por você já enraizado Ah mas a gente Está se conhecendo agora Não interessa Essa pessoa já gosta De você Tá? Aqui tem uma ligação Kármica Tem uma ligação De outras vidas Vem sim Uma transformação Em relação a você Eu vejo você Colhendo melhor Com essa pessoa E vindo uma estabilidade Presta atenção Tem um recado extra aqui Para quem está Num triângulo amoroso Essa pessoa vai se separar Para ficar com você Tá? A mãe Oxun Fala que essa pessoa Vibra Um sentimento Por você Muito forte E é um sentimento Que ela vai realmente Se ela estiver Em uma relação Ela vai se separar Para poder ficar com você Gostaram? Compartilhe esse vídeo Marque seus amigos Deixe nos comentários O seu nome O nome da pessoa Que você ama Para que a nossa querida Mãe Oxun Possa sim Abrir seus caminhos Cada vez mais Possa sim Materializar tudo aquilo Que é seu Por merecimento Orar Orar Iêê Minha mãe Oxun Gratidão Coração Basta E aí Possa sim Possa sim E aí E aí Possa sim